Oi pessoal, tudo bem? Gente, meu cabelo tá uma palha, né? Eu sei, eu reparei isso nos últimos vídeos Vou deixar aqui pra vocês Eu fiz aí uma série de três vídeos Que eu olhei meu cabelo e falei Meu Deus, eu não acredito que eu tenho cabelo desse jeito Que eu gravei desse jeito Enfim, aí eu vim aqui no André No Make Art and Beauty Vou deixar aqui pra vocês todas as informações Foi quem fez a transformação No cabelo da minha irmã Que eu também gravei Deixo aqui linkado pra vocês E eu gostei muito do cabelo da minha irmã Eu gosto muito do trabalho do André E hoje chegou o meu dia De mexer nesse cabelo Então eu vou fazer um antes e depois Aqui pra vocês Eu já adianto o que vai rolar A gente vai contar e eu quero conversar Com ele sobre o corte Porque vocês sempre me perguntam o nome do meu corte O que é feito Então eu vou tentar mostrar o máximo possível pra vocês Pra que vocês entendam um pouco Então assim, meu cabelo ele tá destruído Tipo, destruído é modo de dizer, né Ele tá bem secado, ele tá precisando de uma hidratação O André me sugeriu fechar um pouco a cor Porque ele tá muito, ele clareou muito, sabe Ele foi desbotando e ele clareou muito Então a gente tá pensando em fechar um pouco Mas sem deixar aquela coisa chapadona, sabe E cortar Porque ele cresceu muito rápido Eu não sei o que aconteceu, gente Meu cabelo cresceu E eu gosto do meu cabelo mais Mais curto Então eu acho que a gente vai tirar aí uns três dedos Vai ser tipo um top mesmo O corte Esse é o comprimento dele Ele tá meio espichado, tá vendo? Porque acho que como ele tá ressecado Ele deu uma espichada Tá desajeitado E ele tá num comprimento que não tá nem longo Nem, não sei Cabelinho Ó o André ali, ó O André que vai fazer meu cabelinho Começamos Vou fechar a cor Tô linda assim E vou deixar, pra ele não ficar monocromático Pra continuar tendo nuances e ficar natural o cabelo E depois vestir tesourão E cortar Na verdade fazendo um efeito mais pra esfumar Pra não deixar marcas no cabelo Então eu tô fazendo esse trabalho de ir apagando manualmente mesmo o cabelo Tirar aquela marquinha indesejada É aquela história Não tente em casa Porque se você tentar em casa Meu amor vai ficar que nem minha irmã Tem isso? Bom, tô aqui aguardando Vamos lá Ah, que linda, linda É, a gente tá usando aqui No meu cabelo Antes de eu falar a cor que a gente tá usando Eu quero falar uma coisa muito importante pra você Gente, eu tenho a pele assim Né? Branca Bem clara Quase um palmito Se eu passar em mim uma sombra roxa Ela vai ficar de um jeito Se você pegar uma pele negra e passar uma sombra roxa Ela vai ficar de outro jeito Certo? Certo Se eu passar um batom nude Vai ficar de um jeito Se a outra pessoa que tem outra pele Outro tom de lábio Passar o mesmo batom Vai ficar de outro jeito A mesma coisa com cabelo Eu usei aqui A coloração 4 barra 0 Da vela Que é o castanho médio Se você usar Se tem um outro cabelo Uma outra situação de cabelo Pode ficar diferente Então atentem-se a isso Não adianta pegar e falar Ah, não Eu vou passar a mesma cor E vai ficar igual Não Não vai ficar igual E também tem o jeito que ele aplica Né? Ele aplica esfumando Enquanto Toda uma técnica Então eu tô compartilhando com vocês Porque vocês sempre perguntam Mas cuidado, tá? Tendência é isso Bom Como o cabelo tá muito estouradinho A gente tá fazendo uma hidratação Qual que é? A Fusion Da Fusion Da Bela E ela ajuda a devolver proteínas E Aminóceos pro cabelo E ajuda Porque como a gente fez coloração hoje É normal Que o cabelo dê uma ressecadinha Ele ajuda a recuperar justamente isso Entenderam, né? Ótimo Nossa, mas o cheiro é muito gostoso É E o legal dela É que tipo assim Ela não pesa Ficadinha Dia de beleza intenso Fazendo pepé Ótimo Essa aqui é a Jane Tonto Mentira Você quer contar isso Não Eu vou deixar Não Deixa Essa é a Jane Deixa a Jane Parecer doida Sem batom no meu rio É, a Lorexane Oi 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 O cabelo é lisinho Bom, vamos lá Não está pronto ainda Mas eu queria mostrar uma coisa que eu gostei Que às vezes escureceu, né? Mas, olha aqui, ó Vocês conseguem ver as nuances Como se tivessem umas mexinhas bem discretas Finalizando agora Estão preparados? Tcharam Gente, isso é transformação Vai Um pouquinho mais curto atrás Um pouco de bico aqui na frente Ai, amei Adoro, acho moderno, acho poderoso Pronto Gosto E fechamos a cor um pouquinho, né? Mas é aquilo que eu falei, ainda tem guanço Voltei a ser morena Pronto, olha aqui, ó A Daye que me apresentou o André Yeah Ai, eu sou Maravilhosa A Daye que me sou Eu tô menina que a gente confia Gente, é isso Vou deixar os contatos do salão aqui Do André Da Daye também Ó, fiz a sobrancelha Make Só a Daye que vai fazer a sobrancelha Tchau Tchau Cheguei em casa E, gente Logo que a gente pinta Eu acho que o cabelo fica mais bonito Depois de uma semana, assim Que ele dá aquela desbotada E fica Mais natural, sabe? Mas eu espero que vocês tenham gostado Com certeza não vou agradar todo mundo Vai ter gente que vai achar mais bonito assim Vai ter gente que vai achar mais bonito de outro jeito O importante é que eu gostei Eu tô me sentindo bem Eu adoro o cabelo mais curto É mais prático Mais fácil E me digam o que vocês querem de vídeo aqui Não sei se vocês querem vídeo Enrolando o cabelo Esse cabelo novo, né? Enfim Digam-me aqui nos comentários O que vocês querem, tá bom? E com este vídeo VEDA 2018 chega ao fim Foi um prazer Eu queria agradecer muito A todos vocês que estiveram comigo aqui No mês de agosto Muito obrigada E agora eu só te espero No próximo vídeo, segunda-feira Fechado Beijo Tchau 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 Tchau